Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aí compras de supermercado e se vocês quiserem, conferem o que é que eu vou comprar. Vai ser uma compra grande, vai ter uns itens de compra assim do mês que eu não vou precisar comprar, mas muitos eu vou, principalmente produto de limpeza. Se vocês quiserem, conferem então, é só continuar assistindo esse vídeo. E eu fui no mercado, gente, vou mostrar aqui pra vocês os frios que eu peguei. Tive que fazer uma compra bem pesada. É, hoje, tava fazendo muita coisa aqui em casa, muita, mas muita coisa mesmo. E tem umas coisas que tá um absurdo no mercado, outras eu consegui pegar em promoção, então peguei maior quantidade. E eu vou começar aqui. Peguei hambúrguer, eu gosto desse, eu achei ele bem gostoso. Aí, peguei essa lasanha, pra acelerar selinho no mercado, que tá com a promoção ainda do selinho, das facas. E essa daqui que ela tava na promoção, ela tava por R$10,90, gente. Fazia muito tempo que eu não vinha a lasanha por R$10,90. E essa daqui tava R$14,90. Ah, e detalhe, essa daqui só tinha duas, eu peguei as duas últimas, e por sorte, as duas últimas de bolognese. Gordo Gonzola, que eu gosto bastante. Esse daqui, o preço dele não anda muito baratinho. Mas, ó, ele tava na promoção. Não é R$98,60 o quilo, esse pedaço deu R$22,00. Peguei esse mini-tick, tava na promoção, por R$21,90. Esse daqui da T-Kits mesmo. Um quilo, tava compensando bem mais do que a caixinha desse jeito, porque vem 300 gramas ou 400, alguma coisa assim. E duas caixas já dava quase R$22,00. Então, esse daqui tava compensando super. Peguei três pacotes de copa lombo, temperada, que eu tô amando fazer ela na panela de pressão. E olha só o quilo, R$25,90. Então, peguei três pacotes. Peguei duas calabresas, dois bacon. A mussarela tava na promoção R$32,90 o quilo, gente. Fazia muito, muito, muito tempo mesmo que eu não via a mussarela nesse preço. Aí era tanto a Italac quanto essa Primo. Peguei três peças. Peguei manteiga, requeijão light. Outro item que tava na promoção, eu peguei todos os pacotes de filezinho nessa Summit. Tinha três, eu peguei os três. Tava por R$14,90. R$15,90, Minto. R$15,90. Há muito tempo que eu não via esse preço. E aí eu peguei três. E eu peguei um pacote de sobrecoxa, que tava R$15,90. Não, R$16,90, um real a mais. Ali, dois iogurte natural integral, aquele ruim mesmo. Danone, né, bebida láctea. E aqui, carne, músculo moído. Paleta sem osso pra fazer na panela de pressão. Tava R$30,90, tá pra comprar sim conta. O músculo moído tava R$29,90, também tava barato. E eu peguei a salcatra com maminha, tava R$36,50 quilo. E ela vem picadinha pra fazer estrogonofe. Então, como ela já vem picada, praticidade é tudo. E agora eu vou guardar esses itens e trazer o resto da compra. Antes de eu terminar de guardar, eu peguei aqui dois pacotes de massa de pizza. E aqui tem uma cartela de ovo. De produtos de limpeza, eu já deixei até aqui no quartinho, que fica fácil pra guardar. Gente, eu peguei bastante pra pra toalha. Tava com preço super bom. Tive que comprar dessa vez o paninho semi-descartável. Aí eu peguei esse aqui azulzinho. Geralmente eu pego o branco, mas dessa vez eu resolvi pegar o azul. Aí, antes de falar dos produtos de limpeza, outro dia eu vi uma youtuber falando que se você tem produto de limpeza em casa, você tem ouro. Você tem um tesouro imenso. Gente, ela tem razão. Tá tudo muito caro. Muito caro mesmo. R$9,00 cada vidro de álcool. R$8,90. Eu peguei três, porque ainda mais com esse tempo de chuva, eu uso muito, principalmente nas roupas na hora de lavar. Peguei vinagre de álcool pra limpeza. Não é pra usar na cozinha. Aí eu peguei dois vidros. Peguei limpo alumínio. E não, não é pra limpar as panelas. Até porque eu nem tenho direito de alumínio. Isso daqui eu uso pra limpar o banheiro. Algumas partes do banheiro que deram uma manchada mais intensa. Esse produto aqui é maravilhoso pra tirar. Peguei detergente. Esse aqui de maçã. Capim-limão e o neutro. R$2,49 cada vidro. Também é outra coisa que tá muito cara. Peguei um multiuso. Esse daqui tá quase R$7,00. R$6,00 e pouco. Alguma coisa assim que eu paguei. E isso daqui que tá extremamente um absurdo. Clorin gel eu peguei dois. Pensei muito bem se eu pegava. Mas enquanto eu não acho um substituto. Eu vou ir usando ele porque ele é maravilhoso, gente. Ele é incrível pra limpar. Principalmente o vaso sanitário. Aí eu peguei um de lavanda. Outro é de flores. Floral. Esse é lavanda, esse é floral. Mas ele tá os olhos da cara. Muito, muito, muito caro. Aqui eu peguei um estiramancha. Que eu não tô conseguindo achar aquele meu. Que eu gostava de R$1,00. Não tá tendo. Então eu peguei esse. Ele foi R$14,90. E esse clorin gel eu não lembro se foi R$17,90 ou R$18,90. Então eu vou ter que economizar ele bastante. E eu peguei esse sabão pra lava-louça. Pra experimentar. Foi R$19,90. Ele tava na promoção. Ele... Eu já tinha visto por R$33,90. Então... Promoção a gente pega e aproveita e eu testo. Depois eu falo pra vocês em algum vlog se eu gostei dele ou não. E de produtos de limpeza foram isso. Só esse daqui. Pode jogar um R$100,00. Ou mais. Acho que mais, né? Aqui ó. Aqui já daria um supa R$40,00. Então quase R$300,00 só em produto de limpeza, gente. Muito, muito caro. Aí como eu costumo sempre fazer estoquezinho, ó. Tem ali. Tem esses dois aqui pra subir. Então já não... É difícil eu pegar produto de limpeza assim em si. E quando eu pego, geralmente, eu pego bastante. Papel toalha eu uso sempre. E esse daqui também eu uso sempre, né? Então... E depois da facada dos produtos de limpeza, vamos agora aqui pra parte de mercearia e hortifruti. Começa aqui pelo cantinho. Eu peguei azeite, óleo de girassol. Também tá um absurdo isso aqui, gente. De R$14,90. Quase o preço do azeite. Eu já nem compensa mais pegar. Aqui extrato de tomate concentrado. Que eu tô gostando muito. Farofa. Bolacha de água e sal. Bolacha de benzena. Aqui uns miojinhos que também tá caro. Queijo ralado. Guardanapo, que eu peguei dois. Bolachinha de rosquinha. Macarrão parafuso. Essa é a argolinha e furadinho. Peguei também duas ervilhas. Três milho. Peguei esse óleo de coco dessa marca aqui pra experimentar. Ele é feito da polpa do coco. E, ó, a acidez máxima é 0,3%. Aí vamos ver se é bom. Peguei dois atum. Um em natural e outro em óleo. E de mercearia foi isso. Arroz, açúcar e feijão. Eu tinha pegado da outra vez, né? Então, ainda tem bastante. E aqui, de hortifruti, eu peguei brócolis. Abobrinha. Batata doce. Cebola. Tomate. Eu peguei dois tipos de tomate. Eu gosto mais do italiano. Só que eu peguei todos que tinha praticamente. O resto tava estragado, né? Aí eu peguei o outro. Aí aqui tem cenoura. Chuchu. Laranja. Limão. Batata normal. Aqui tem alho. Repolho roxo. Quiabo. Dois uvas vitórias. Doce, essencialmente. Eu amo essa uva aqui, gente. Ela é muito boa. Peguei a grião. Peguei esses dois pacotes de coco que já vem picadinho. Então, ó. Facilitando o nosso dia. E ela tava cinco reais. Cinco reais é o preço do maço. Assim. Só que com menos grama. O maço não tem. Duzentas gramas de jeito nenhum. Ainda mais de couve. Que vem menos. Não tem. E eu peguei aqui dois mentos. E de higiene pessoal. Peguei aqui absorvente que tava super na promoção. É... Vinte e nove noventa. Shampoo. Peguei esse transparente aqui que eu gosto bastante. Pasta de dente. Que também é outra coisa que tá um absurdo de caro. Gilete pra mim. E eu vi esse esmalte aqui nessa cor. E não resisti. Peguei também. Aí foram essas. Os itens da compra. Agora guardar tudo isso. E eu troquei aqui. Mais selinhos por faca. Esse daqui é setenta selos. É a faca de frutas e legumes. Isso. Legumes e frutas. E ela é menorzinha, né? Do que a que eu tinha mostrado. A faca do chefe. Só que ela vai ser perfeita. Eu já tirei ela aqui, ó. Bem afiada. Nossa, tá super afiada. Pronto. Essa estava embaçada. E olha só. Ela vem com essa coisa aqui pra proteger a ponta. E, ó. Perfeita pra cortar, gente. Eu tava usando a faca do chefe pra cortar, descascar e tudo mais os legumes. E tava extremamente ruim, né? Que a faca do chefe ela é muito grande e desengonçada. Agora essa aqui, ó. Perfeita. E eu tenho a faca do chefe. Tenho o afiador também. Agora eu tenho essa. E a campanha acaba dia quinze. Agora é de fevereiro. E vamos ver qual mais que vai dar tempo aí de pegar. Né? É. O meu pai, ele anda me dando selinho também. Ele me deu cinco hoje. Eu acho que ele deve ter um cinco lá na casa dele que eu preciso pegá-la depois. Mas olha só. Mais uma faquinha pra coleção. E essa compra aqui, gente, ela deu muito cara. Foi a compra mais cara que eu já fiz na minha vida toda. E ela deu esse preço aqui. Mil cento e sete e noventa e dois centavos. Teve três e cinquenta de desconto. Ela era mil cento e onze e quarenta e dois. Gente, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Já ganhei cinquenta e nove selos. E olha só o tamanho da notinha. Nossa. Gente do céu. Mas, é. Tudo tá ficando cada vez mais caro. Né? Então, não tem muito o que a gente fazer. É. Eu tô precisando de papel higiênico. Mas papel higiênico eu pego em outro mercado. Porque nesse aqui tava extremamente caro. Né? O papel higiênico. Então, eu pego em outro que é mais em conta. E como vocês conferiram a compra esse mês. Deu valor muito alto. Muito alto mesmo. Ainda não tinha chegado a desse valor. Mas, realmente, eu precisei comprar muitos produtos de limpeza. Produtos de limpeza tá a preço de ouro. Tá extremamente caro. E, lógico que os preços variam, né? De cada cidade e tudo mais. Então, uma compra nesse estilo que eu fiz. Em cada cidade e estado vai ter um valor diferente. Né? Mas, é que realmente subiu muito o valor das coisas. É. Um absurdo mesmo. Que nem o Clorengel de 18,90. Gente. É muito caro. Muito caro mesmo. Né? E fazer o que? Né? Agradecer a Deus que a gente tem condições de estar comprando. Né? E usar aí tudo que comprou. Sem desperdício. E eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. E como vocês viram, eu peguei mais uma faca. Né? Então, eu não vou conseguir juntar as nove facas do jogo. Porque acaba agora dia 15 de fevereiro, né? A promoção. Mas, pelo menos eu consegui aí por hora, né? Duas facas boas e um afiador. E talvez eu vou conseguir trocar mais uma... Pegar mais uma faca. E eu não sei se eu vou conseguir pegar mais alguma outra coisa. Mas aí eu mostro pra vocês dentro de algum vlog. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, então, de acompanhar esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreve aqui abaixo no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder novidade de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!